E aí, jovens, bem-vindos a mais um vídeo do canal Final Quest. Quem fala com vocês aqui é o Xavier, e simbora continuar aqui a aventura do Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Vamos sair aqui do shopping e vamos enfrentar a Mai, Mai Valentine. Quem lembra do desenho, tem umas cartinhas mágicas bem interessantes. Ela tem as Harpias também. Aqui são as cartas que eu ganhei na partida passada, simbora que a gente já viu praticamente tudo. A Mai também tem aquele dragão, que é muito interessante. O dragão que tem 2.500 pontos de defesa, se eu me lembro bem. Zumbi com planta vai ser a primeira fusão. Deu a abóbora. Vamos ver o que ela tem. Vou jogar no mod de defesa. Acho muito difícil ela conseguir dropar o dragão pra gente aqui de primeira, mas vamos tentar. Eu vou jogar essa aqui no modo de ataque e vou atacar com ela. Fundir essa aqui com, tipo, máquina não daria certo. Caramba, cara. Será que eu tenho vantagem nisso aqui? Tenho. Sorte assim, eu não vou perder a minha carta. Olha as Harpias aí. Eu não sabia que tinha a carta com as 3 Harpias. Não tava lembrado disso. Pra mim era uma Harpia só separada na carta. Bom, temos aqui um bom zumbi. Eu tô quase desperdiçando cartas, vou fazer isso. Porque eu não quero me ferrar depois. Vai que vem uma carta mais forte dela. As cartas do inimigo já começaram a aumentar os pontos de ataque e de defesa ali, hein? Já tá ficando bem mais difícil. Daí, se não fizer fusões aqui, já vai complicando pra caramba. Só jogando monstro forte, ou monstro fraco, é perdi pra perder. Bom, temos aqui o Mago do Tempo, mas não temos outra cartinha, né? Opa, dá pra jogar a pedra em cima dela. É, eu já consigo uma fusão forte. Difícil dela tirar essa Mystical Sand aqui. Como a carta dele tava no modo de ataque, então tanto faz com quem eu atacasse primeiro a Abóbora ou a Mystical Sand. Ele ia tirar o mesmo tanto de pontos de vida. Se tivesse modo de defesa, eu teria que atacar com a Abóbora primeiro. Consegui os três Lala Lions na mão, hein? Puta que me pariu, hein? Eu joguei a planta ainda, né? Não sei porquê. Falta 1.700 ainda, não vai dar. Mesmo se eu atacasse com aquela ali, ia faltar muito, então... Preferei não atacar. Buraco negro. É, vamos colocar o Mago do Tempo. Já acabou a partida mesmo. Ó, com o Mori Dragon. Se ela dropar essa aí, vai ser excelente. Você venceu. Ranking B. Não, foi lá essas coisas, mas a gente só tá focado em liberar as cartas por enquanto, né? Então, que seja. Bom, agora liberamos a Mai Valentine, lá no modo Free Duel. E se embora que saia do shopping, agora enfrentar o Bandit Kit, será? Isso mesmo. Esse aqui dropa cartas muito legais. Beaver Warrior, besta guerreira. 1.500 pontos de defesa. Boa. Grifor, 1.200, 1.500. Vamos ver se eu tiro o meu outro lá. 1.200, 1.600. Tiro. Vou testar se ele faz fusões, eu não sei. Silver Bow. Aumenta o poder de fadas. Por enquanto, eu não quero colocar isso aqui. Acho que não vale a pena, eu já tenho muitos dragões e tal. Se eu não tivesse esses dragões, provavelmente eu colocaria ela. Skull Head Bird. Vamos ver. Será que eu tiro minhas bestas e coloco as bestas aladas? Fica a dúvida, né? A fusão das bestas aladas com fogo é mais forte do que besta com fogo. Mas... É, eu vou continuar com as minhas. Ah, mas aí deu muita besta alada, cara. Winged Dragon 2. Tyrone. Faith Bird. Esse aqui eu creio que não funciona como se fosse um dragão, hein, gente? Isso aqui é um golpe. O nome dele, apesar de ter dragão, acho que não funciona como se fosse um dragão pra fazer fusões. Witch Phantom. Fiend. Faith Bird. Consegui mais dois. Feral Imp. Comor e Dragon. Olha, não é que eu consegui. Que boca, hein? Vamos tirar daqui uma machine, né? É, tirar esse bet aqui. Mysterious Puppet. Guerreiro, 1000, 1500. Tem que é fortinha. É, já foi. Acho que eu vou colocar esse Skull Head Bird ali, hein? Vamos testar ele aqui. Vou tirar o Grifor. Não, deixa eu tirar um zumbi. É, vou tirar esse aqui. Não, Draw Bird não, né, velho? Aí não, né? Colocar o de 600 pontos é foda. Quero o Skull Head. Aí. Só pra gente fazer a fusão do... Bestalada com fogo. Hum, saiu dragão, zumbi, dragão machine. Tem fogo ali também. Melhor opção, dragão machine. Só que é meio arriscado. Vou fazer dragão, zumbi, machine pra desperdiçar cartas. 1.850 pontos de ataque. É muito baixinho pra manter aqui contra o Benji Kit. O Benji Kit dropa uma carta muito boa chamada Zoa, que tem 2.600 pontos de ataque. 2.600. Ah, não queria jogar essa fada, mas não tem opção. Queria ver se vinha uma pedra. Eu ia atacar com a fada, mas pensei, eu acho que é melhor atacar com o dragão mesmo. Vamos atacar com ela agora. Só pra ir matando os pontos de vida dele. Quase certeza que ela vai morrer. Nossa, ele matou o meu dragão, cara. Puta merda. É, eu vou ter que desperdiçar umas cartas aqui. Eu vou desperdiçar, inclusive, o campo da montanha. Colocar todo mundo no modo de defesa pra não perder pontos de ataque. Ó, o ponto de vida. Nossa, que filho da mãe, cara. Agora eu sou obrigado a fazer o dragão elétrico. Porque é muito difícil enfrentar o Crimson Sunbird. 2.300 pontos de ataque, caramba, velho. Eu tenho que conseguir o gente. Senão eu vou acabar perdendo essa batalha. Se vier o buraco negro também é uma boa. Ele colocou uma carta mágica, até que foi melhor pra mim. Assim, meus pontos de vida ficam salvos. Por enquanto. Nossa, cara, dragão planta, hein? Eu tenho que tomar cuidado com isso aqui. Ele é Mars, então eu preciso de um Netuno. Dragão planta e eu faço a fusão. Ele colocou no Netuno pra ter o alinhamento estelar. Vantajoso. Vai que ele faz essa fusão de novo. Isso daí. Aí, garoto. Aí sim. Sorte que eu consegui esse equipamento. Senão eu tava muito fodido. 2.100 pontos ainda não ia dar pra matar ele. Não, daria por causa do alinhamento estelar. Alinhamento estelar. Bom, fusão fada com pedra aqui. Aí, conseguimos tomar o controle da partida de novo. Tô na dúvida qual carta que é aquela carta mágica ali. Será que é um Mega Morph? Pode ser também aquela carta mágica que limpa as cartas mágicas que eu coloco no campo. A peninha. Vamos ver aqui. Tem um planta, pedra, elétrico, besta. Besta com planta. Ah, essa carta é boa pra fazer fusões. Fazer fusões. Não acredito que ele tinha uma carta com 1.800 pontos de defesa. Esse Blocker é bom. Eu creio que ele é do tipo máquina. Então seria uma boa adição pro meu deck. Por enquanto, ainda tô precisando dos intermediários pra fazer a fusão suprema do Dragão Elétrico. Quando não precisar mais, é só encher o deck de Dragão Elétrico, carta mágica, carta de equipe e já era. Vou atacar com ela mesmo. Já tenho aqui ataque de sobra com os outros. Já era. Rankin Paul C. Foi terrível. Perdi pontos de ataque demais. Demorei muitos turnos pra vencer. Mas quando você sai com a mão ruim, é isso aí mesmo. Bom, enfrentamos o Band Kit. Agora eu não lembro quem que é. Será que é o carinha da chave? Carinha do Artefato Milenar? É exatamente, é ele mesmo. A gente vai conversar com o Joe e depois ele aparece. É o Shad. Agora nós podemos capturar os Artefatos Milenares. Só que nem de longe é igual no anime. A gente não pode utilizar os poderes deles. Tipo o olho do Pegasus que vê qualquer carta do adversário. É só pra gente capturar mesmo e faz parte da história. Essa é só a mente do Yugi. Mostrou o Yugi versão sombria, né? É o faraó do Egito. E agora ele ensina como é que a gente captura os Artefatos Milenares. Utilizando essas cartas vazias, cartas brancas. Aí, essas são as cartas brancas pra capturar os Artefatos Milenares. Nós vamos ter a oportunidade de pegar o primeiro agora mesmo, com o Shad. Não só o primeiro, como o segundo também. Rude Remains, bom zumbi. Já dá pra me fundir direto com planta. Mas todos os outros posso também. Vamos ver, vou tirar esse bet aqui. Palhaço zumbi, 1.350 pontos de ataque. Bom. Vou acabar tirando o Rude Remains mesmo, que eu peguei de colocar. Tem mais um de 1.350. Vamos ver. Tirar o Zombie Warrior. Cress Clown. Cress Clown é tipo uma versão fiend do palhaço zumbi, correto? Isso. Não sei se isso aqui funde com alguma coisa. Cyber Commander. Armored Zombie. É, esse aqui é como eu penso eu colocar. Muito forte. Tirar o Tubarão. Ixi, dá pra mim tirar outros dois. Tirar um palhaço zumbi. Consegui três cartas dessa. Mechanical Sir, 1.850 pontos de ataque. Bom, hein? Deixa eu tirar um aqui. É, vou começar a fazer a limpeza. Tirar um Cyber Stain. É. Só que esse aqui é meio ruim, que eu não posso fugir com o Dragão, porque o Dragão tem o mesmo tanto de fusões... Oh, o mesmo tanto de pontos de ataque, 1.850. Mas deixa eu ir, por enquanto. Décima terceira, Lápide. Zumbi. Snake Hair, zumbi também. 1.500, 1.200. Ah, é melhor que aquele que eu tenho. Palhaço zumbi. Zumbi Guerreiro. Blast Juggler. Machine. Mechanical Spider, Machine. Dharma Canyon, Machine. Beaver Warrior. Parece que eu consegui mais um. Besta Guerreira. É, parece que eu já fiz todas as substituições que eu queria. Vamos ver aqui. Eu estou com quatro zumbis e quantas plantas? Quatro também. É, está equivalente. Não está tão ruim, não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pedras. Um, dois, três. Três espadas, mais aquela guerreira, quatro. É, eu estou com pedra excedente, mas não tem problema. Daqui a pouco a gente começa a farmar os dragões. Para ir substituindo o deck de verdade. Eu só quero liberar o Joey segundo para a gente começar a farmar esses dragões. Aqui a melhor fusão que eu tenho é o dragão pedra elétrico. Certo. Começamos muito bem essa partida. Essa carta aqui sempre mantém o controle. O Chad, ele é um oponente bem mais fraco que a Maid, se eu não me engano. Ele não tem cartas tão boas assim. Vou utilizar a Guerreira. Eu deveria ter tentado fundir ela com fogo. Só para ver se sairia o Guerreiro das Chamas. Eu vou testar agora, hein. Mesmo perdendo um turno, eu vou testar. Vamos ver, jogando Firegrass. O que que dá? Ah, saiu a fusão de fada com planta. Se eu tivesse feito uma besta com Firegrass, provavelmente sairia a besta de 2.100 pontos de ataque. Agora eu não vou fazer uma fusão, só para evitar o número de cartas que eu joguei. Para ver se a gente consegue um ranking maior, consegue cartas melhores. Será que a gente conseguiu um S-Pow? Foi S-Pow. Vamos ver o que a gente conseguiu. É o Chad já era, ele vai me dar dois artefatos milenares. Vai me dar a balança e a chave. Agora vamos salvar. E a gente está muito próximo de enfrentar o Joey Segundo. Vamos construir o deck aqui, antes de enfrentar o próximo oponente. Ueta, tipo água. Mil pontos de ataque. Bic de Snake, 800. Tipo Serpente. Não, Reption. Vou confundir Serpente por causa do símbolo aqui. Spellcaster. Vamos ver. Dolphin, Fish. Turtle Tiger, tipo água. Pure Sea, King. Vamos ver. Tipo água também. Mais um Reption, Mecaleon. Soldado Penguim, a gente já tinha conseguido. Guerreiro Desconhecido. Mil pontos de ataque. Fiend também. Water Dragon Fairy. É uma boa fada, essa aqui eu vou colocar. Tem mais pontos que as minhas. Tem mais pontos que as minhas. Vou tirar Dancing Elf. Então, Sangam a gente já tinha um. Esse Rito é novo também. Água. Din. Bruxo. Essa aqui é terrível para fazer fusões com pedra também. Não coloquem no baralho. Não sei. Por experiência própria. Mais uma do tipo peixe. Peixe geralmente é bom para fundir com máquinas. Eu já tinha falado. Root Remains. Eu já tinha conseguido na rodada passada, né? Não deu para substituir quase nada. Deu muita carta do tipo d'água, né? Agora, quem nós vamos enfrentar, eu sinceramente não lembro. Talvez seja o Pegasus. Não, é o Bakura. É isso mesmo. O Bakura, ele dropa algumas cartas mágicas legais, mas não é um cara com quem eu costumo farmar. Vamos torcer para vir uma fusão boa na mão. É, veio o fada com planta. Vamos testar. É o fada com besta. É a Nekougal 2, que eu falei para vocês em outra parte. Eu acho que foi no outro vídeo. Vou colocar no modo de defesa, porque eu não sei o que ele vai atacar. É a melhor garantir, né? Porque ela tem mais 2.000 pontos de defesa. 1.900 de ataque. Tem mais pontos de defesa. Dragão Machines. Só que eu não vou fazer a fusão, hein? Ou, não vou colocar a carta de equipamento. Ou coloco. Não, porque vai que vem uma coisa mais forte dele, né? Não vamos arriscar. Nossa, caramba, cara. Escudo Milenar. Que merda, hein? Agora eu vou precisar de tudo aqui. Vou precisar do campo. Vou precisar... Deixa eu ativar o campo. Não, vou ativar por enquanto não. Porque vai que ele tem um campo na mão também. Eu tenho que usar o campo. Eu tenho que utilizar a carta de equipamento para aumentar os pontos do Twin Header Tender Dragon. Para conseguir enfrentar aquela bagaça ali. Ah não, eu consegui o equipamento também. Agora eu nem preciso mais. O problema é que eu ainda tenho que mudar o alinhamento estelar. Se eu colocar a Pluto, eu ainda perco. Eu tenho que usar a Moon. É, posso ativar aqui o campo também, né? Deixa eu ativar. Não acredito que esse canal já tinha isso. Olha, diminui 500 pontos de ataque de todas as minhas cartas. De defesa também. Bom, eu tenho aqui Dragão Planta. Creio que seja a minha fusão porque eu já ganho vantagem extra do campo também. Essa fusão final aqui é um dragão. Beleza. Será que isso aqui é outro escudo? Vamos testar. Não é que era? Sabia só pelo alinhamento estelar que eu vi ali que era o... Parece que era o Uranus. Dei sorte se não tivesse atacado com ele. Vencamos o Bakura. Rank em C. Esse escudo milenar, se eu não me engano, não é possível obter ele no jogo. Eu só consegui a carta labirinto, que tem 3 mil pontos de defesa também. O escudo é possível você obtê-lo através de uma carta ritual. Mas carta separada mesmo, eu nunca vi dropar nesse jogo. Desconheço. Bom, enfrentamos o Bakura. Já vou aqui enfrentar o próximo oponente, que provavelmente é o Pegasus. E aí contra o Pegasus o negócio é louco. Tem que fazer fusão forte pra caramba pra aguentar o Pegasus. Isso mesmo, aí é ele. Esse aqui dropa cartas muito boas. O tanto de fada que eu ganhei do Bakura. Ok, Mace. Happy Lover. Não quero saber de você mais. Eu sei que ele faz boas fusões com o Besta, mas... Com pedra dá dor de cabeça, hein? E aí, Temperature. Esse aqui também é ruim pra fazer fusões. Puxa, ninguém. Terrível também pra fazer fusão. Não é toda fada que funde bem, hein? Se lembrem, fadas do tipo feminino. São as melhores. Nemurico, bruxo, né? Spellcaster. Esse aqui eu já tinha. Skellangel, terrível pra fazer fusão também. Masked Sorcerer, não conheço muito. É bruxo. Lucky Trinket, bruxo. Camion Wizard, aquela carta que eu já falei também. Não conheço, mas parece ser boa. Ueta, tipo água. É, e aqui já acabou. Nossa, o Bakura só deu carta do tipo bruxo e fada. Agora aqui o Mito, o Pegasus, sabe todas as minhas cartas. Vamos, temos a fusão aqui, zumbi com planta. Vou fazer ela. Ao invés de fazer a guerreira com a planta. Vou deixar aqui no modo de defesa, vamos ver o que ele taca. Bom, por enquanto ele não atacou. Eu tenho zumbi. Vamos tentar fogo aqui com a guerreira, né? Vou inclusive eliminar os dois fogos aqui. Vamos ver se dá certo. É o Guerreiro das Chamas. Isso mesmo, deu certo, hein? Apesar dela ser feminina, não teve problema. Caramba, eu perdi pra esse papagaio aí, hein? Dois mil pontos de ataque. Será que ele tem outro? Ah, mas é claro, né? É bom vir uma fusão boa aqui, hein? Veio Dragão Machine, que é 1850. O que que vence Saturno? Eu esqueci, cara. Não lembro, realmente. Eu vou jogar essa aqui tudo fora. Que eu vou deixar no modo de defesa pra ganhar tempo. Jesus! Nossa, olha o que que veio, cara. Dos dois mil e trezentos pontos de ataque. E eu joguei o buraco negro fora. Se demorar vir o elétrico, eu tô no pau da goiaba. Ainda bem que veio a Dragão Planta. Eu tava pensando em gastar o zumbi, né? Fazendo Dragão Zumbi. Mas se eu colocar Dragão Zumbi e Planta, vai dar abóbora. Eu ia me fuder. É melhor fazer Dragão Planta mesmo. E eu ainda tenho que colocar o alinhamento Netuno. Pra ter vantagem contra aquela ave. Vou eliminar ela. Vai que ele tá com uma carta mágica por cima que eu desconheço. Então, melhor não arriscar. Filho de uma puta, cara. Ajiqui. A situação tá ficando complicada. Dragão Zumbi elétrico. Ainda bem que eu dei sorte e veio a fusão na mão. Tá vendo o tanto que o Pegasus é foda. O Pegasus, quando a gente for pegar o ranking STEC contra ele. A gente tem que sobreviver contra três Rajiquis. Três jarros de captura de dragão. É muita coisa, cara. E ainda tem uma caralhada de carta mágica que ele usa. Vocês vão ver o tanto que é difícil pegar esse ranking STEC contra o Pegasus. Mas isso é mais lá pra frente. A gente tem que montar um deck muito bom ainda pra poder enfrentar ele. Poder enfrentar sem ter tanta dor de cabeça. Bom, só aqui com isso com o Redbird. Só que eu não tenho carta do tipo fogo mais. Então, simbora com o Dragão Pedra. Ganhamos, ainda bem. Tchau, Pegasus. Até mais. Ranking C. Por enquanto, não estamos preocupados com o ranking, é claro. Só vem ser o oponente e liberar no Free Duel. Aí, conseguimos o olho do Pegasus. Isso aí. Bora aqui ver o deck e depois a gente salva. Parece que eu consegui mais um dragão, hein. Wilmy, tipo besta. Dragon Treasure. Nossa, eu tô muito sortudo pra conseguir carta mágica, cara. Excelente. Equipando meus dragões também. Deixa eu ver. Eu vou tirar uma pedra. Não, eu vou tirar um fogo. Porque o fogo aqui já não vai me ajudar muito depois. Torique. Obese. Mais uma besta. Burglar. Outra besta. Mystical Ship. Besta também. Baby Dragon. Dragão bebê. Bacana, hein. Bom demais. Vamos ver. Vou tirar... Tenho duas bestas, dois fogos. Tirar Key Mace. Fiend Refraction. Eu não tenho certeza se essa é a carta que faz... Não, deve ser não. A que faz o Rei Caveira. Tô na dúvida. É uma ou outra. Depois eu mostro pra vocês. E o Atori. Solitude. Besta Guerreira. Essas aqui são duas bestas aladas. Wolf. Besta. Spirit. Besta Voadora também. Besta Alada. Wicked Horn. Besta. Weather Control. Uma bosta. É. Por enquanto foi. Muito bom ter ganhando o Dragão Bebê. Uma bela adição pro deck. Beleza, jovens. Terminamos o vídeo por aqui. Enfrentando o Pegasus. Nos próximos vídeos nós vamos continuar. Até chegar no Joey 2. Eu creio que a próxima oponente seja a Isis. Que tem muitos monstros do tipo água. Dragões marinhos, parece. Alguma coisa assim do gênero que são as cartas dela. Então a gente encerra por aqui. Se cuidem. Valeu. E até mais. Fui. Tchau. 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 Obrigado.